Vamos falar de seleção brasileira agora, porque olha, domingo tem seleção brasileira fazendo um anistoso contra a Croácia, lá na Inglaterra. E o Neymar tá voltando de lesão, vai ser reserva. Aliás, a gente vai conferir os titulares do Tite pro jogo do fim de semana. Vamos dar uma olhada? Pra dar instalação do Brasil pra enfrentar a Croácia. Coloca aí. Olá, do bom Alisson, que o ET ama o Marquinhos de Miranda, Danilo, Marcela e bem Paulo, Cazenheiro e Fernandinho. O Coutinho, o Willian e o Gabriel Jesus, né? Tem uma tese que goleiro gato é difícil, complica a vida da gente. Goleiro gato, o Inter só fala. Compre a vida do nosso time. Goleiro gato. Goleiro gato só perde pro Cássio. É, nossa, maravilhoso.